Seja bem-vindo! Chegando na tela dos canais Esporte Interativo, o oitavo round desta verdadeira máquina de realizar sonhos, que é a Fórmula Inter. Muito prazer, sou Alex Cronhal e ao meu lado para os comentários está Ronaldo Arrigui. Olá, Ronaldo! Olá, Alex! Galera, público aficionado por esporte a motor, estamos aqui para mais um round da Fórmula Inter, esse que é o oitavo da mais inovadora e positiva categoria do automobilismo brasileiro. Está aí o balé colorido dos MSV15 da Fórmula Inter, na volta de apresentação dos 4.309 metros do Autódromo de Interlagos. Vamos lá, grid de largada, oitava pole position de Marcelo Henriquez. 1,51-127 Gustavo Coelho 1,51-346 Rafael Figueiredo 1,51-765 Alexandre Galassi 1,52-502 Luciano Zangirolami 1,53-422 Gabriel Salomão 1,53-514 Marcelo Zebra 1,53-942 Pedrinho Aguiar 1,54-267 Rafael Seibel 1,54-317 E o estreante, Eric Galassi 1,59-348 Está aí os pilotos que vêm para a pista. Para este oitavo round da Fórmula Inter, vamos conferir a matéria com a repórter Fórmula Inter, Gabriela Martins. Sejam muito bem-vindos ao nosso boxe, estamos no oitavo round da Fórmula Inter e hoje o tempo não se decide, não se sabe se chove, se não chove, já choveu, já parou, vamos ver o que os pilotos acham disso. E como você está, como está esse coração? Eu estou muito feliz, estou assim, muito empolgado, eu estou agora numa fase de concentração total, para isso não deixar me atrapalhar e agora a escala pelotão, estou largando na quinta posição, o carro está bom, mas eu estou super tranquilo. A gente começa já até a ficar um pouco triste, porque a gente sabe que daqui a 40 minutos, 50 minutos acabou, mas estou muito feliz com mais um fim de semana aqui com a Fórmula Inter. Além de daqui a 50 minutos acabou, daqui a 3 rounds também, né? Exatamente, daqui a 3 rounds a gente vai saber quem que vai levar o primeiro cinturão. Eu hoje, foi falado ali em cima pelo Marcos, que até o Alexandre Galassi, que é o sexto colocado, os seis primeiros ainda tem chance de levar o cinturão. Então, cuidado. Qual que é a expectativa para a corrida de hoje? Porque não tem muita aderência, né? Vocês vão com o pneu de chuva mesmo. Aparentemente sim, eu não tive oportunidade de fazer muitos treinos, então a minha expectativa é usar dos elementos que a Fórmula Inter dispõe, que nesse caso é o safety car. Então, a minha estratégia é tentar fazer da primeira parte da corrida um treino, propriamente dito, e me sentindo mais confortável ao longo das voltas. E aí, quem sabe, na segunda parte da corrida, quando todos os carros forem agrupados novamente, eu poder brincar um pouco mais no coletivo agora. Agora vamos para a corrida efetivamente, não saia daí, Fórmula Inter, nunca desista. Muito bem, vamos para a largada. A primeira das 15 voltas deste oitavo round, o primeiro ciclo de competições da categoria mais inovadora do automobilismo brasileiro. Vem Marcelo Henriquez, vem mantendo a pole position, olha o Gustavo Coelho ao seu lado, Alexandre Galassi, olha o Gabriel Salomão. Cinco carros lado a lado, vindo Pedrinha Guiar, Marcelo Zebra, Luciano Zergi Rolami, vem por dentro, vem para assumir a segunda colocação, Luciano Zergi Rolami. Gustavo Coelho, Alexandre Galassi, Gabriel Salomão, esse é Marcelo Zebrinha. É, on-board com o Marcelo Zebrinha aí no Hulk 13, como ele está chamando o carro dele agora. Está aí contornando a curva do sol, vão rasgando pela primeira vez a reta oposta, olha o Pedrinha Guiar por fora na curva do sol, foi para cima de Marcelo Zebra. Eles que vão chegando agora na freada da descida do lago. Está aí o líder, Marcelo Henriquez, levando agora Luciano Zergi Rolami. Cigano aí na segunda colocação. Alexandre Galassi ao terceiro vai levando o Gustavo Coelho a reboque. Já tem Gabriel Salomão, Rafael Seibel, Pedrinha Guiar e fechando a rabiola lá o Marcelo Zebrinha. Estranhamente não vejo o carro vermelho de Rafael Figueiredo ou Ronaldo Arrighi. É, o que consta aqui o Rafael Figueiredo acabou nem saindo dos boxes, não conseguiu nem ir para o grid para alinhar para a prova. Teve um problema mecânico, a gente está levantando aqui para saber qual foi o problema. Está aí vamos de carona com o líder do primeiro ciclo de competições, é o Gustavo Coelho. Contornando aí a primeira perna da curva do S, vai chegando agora na curva do Pinheirinho. Aí o líder do campeonato, Gustavo Coelho, é o carro amarelo do líder do campeonato. É o Little Rabbit. Tem na alça de mira, já aí o Alexandre Galassi, o carro preto, a disputa pela terceira colocação. Estranhamente parece lento, aí o Gabriel Salomão. Gabriel Salomão já sendo atacado, que tem o Eric Galassi já ultrapassando aí o Gabriel Salomão. Aí o estreante Eric Galassi, olha o Pedrinha Guiara, hein. Lá atrás, lá no fundo, colocando de lado. Alexandre Galassi, lado a lado com o Luciano Zangirolami. Rasgando a reta principal, a reta dos boxes de Interlagos. Vai chegar na freada da primeira perna do S e do Senna. Luciano Zangirolami por dentro, Alexandre Galassi por fora. Os dois vão contornando o S e do Senna. Quem se aproveita muito é o Gustavo Coelho, que vai pra cima do Alexandre Galassi. É a briga pela terceira colocação. Eric Galassi, Eric Galassi recolhendo. Aí não conseguindo nem fechar a primeira volta aí o Eric Galassi, o estreante com o carro da incubadora. E a briga é incessante ainda nesse início de prova. Ronaldo Arrigo, olha o Gustavo Coelho por fora, na descida logo pra cima de Alexandre Galassi. É a briga pela terceira colocação. Os dois vão contornando lado a lado. Agora é a subida aqui pra curva do Laranjinha. Os dois vêm lado a lado. Gustavo Coelho, carro amarelo, vem por dentro. Olha o Alexandre Galassi traseirando tudo por fora. Na curva do Laranjinha. Ali sustentando a terceira colocação, Alexandre Galassi. Vamos ver a repetição aí com o Marcelo Zebra pra cima do Rafael Seibel. Rafael Seibel e o Pedrinha Guiar lá por fora. Sebrinha atrasou tudo que pôde nessa frenagem. Atrasou tudo, foi lá fora. Contornando aí a segunda perna lá do S e do Senna. Bela manobra do Marcelo Zebrinha, tá de parabéns. E olha o Seibel, olha o Seibel colocando lado a lado. Na curva do Sol. Por fora na curva do Sol. Belíssima manobra. Aí Marcelo Zebrinha e também no Rafael Seibel. Isso aí, o pessoal mostrando que tem pra trocar aí. A categoria é muito parelha, então dá pra ir pra cima e atacar tanto quanto defender. Aí diferença de 158 milésimos de Gustavo Coelho pra Alexandre Galassi. Pontuados aí na última passagem. Esse que vem pra fechar mais uma volta. Ale Galassi vai pra cima novamente aí do cigano Luciano Zangirolami. Luciano Zangirolami que aliás tá aí. Depois de 15 anos, volta ao cockpit de um carro de fórmula pra disputar uma categoria completa. Olha o Alexandre Galassi, vem por fora. Fecha a porta Luciano Zangirolami. Sustenta a segunda colocação. Aí o piloto do carro dourado, o Luciano Zangirolami. E o líder do campeonato vai à espreita aí. Pode sobrar alguma coisa boa pra ele, dependendo do nível de empolgação dos pilotos que vão à frente. E o Alexandre Galassi vai pra cima de Luciano Zangirolami. Vamos ver aí a comparação. Velocidade final no final da reta oposta. Aí o Luciano Zangirolami. Esse que vem contornando a descida do lago. 192.4. Aí velocidade final na reta oposta. Líder Marcelo Henrique. Segundo colocado Luciano Zangirolami. Alexandre Galassi é o terceiro colocado. Quarto colocado Gustavo Coelho. Quinto colocado Marcelo Zebra. Pedrinho Aguiar vem na sexta colocação. Sétimo colocado Rafael Seibel. Oitavo colocado Gabriel Solomão. Eric Galassi já abandonou. E o Rafael Figueiredo. Ainda buscamos informações aí sobre a... Nem posicionamento para o grade de largada aí do carro vermelho de Rafael Figueiredo. Daí a batalha. Segundo, terceiro e o quarto colocados aí. Luciano Zangirolami. O Alexandre Galassi. E o Gustavo Coelho. Brigando por posições aí nesse início de oitavo round da Fórmula Inter. É a categoria mais inovadora do automobilismo brasileiro. Tá aí o líder, Marcelo Henriquez. Na sequência, Luciano Zangirolami já levando a reboque. Alexandre Galassi e Gustavo Coelho. Muito próximo Alexandre Galassi. Ele está com o modo ataque ligado aí full time até esse momento da prova. Estamos aí na terceira volta. Acompanhe as redes sociais em arroba Fórmula Inter. Acompanhe o Instagram mais movimentado da internet. Olha o Alexandre Galassi para cima de Luciano Zangirolami. Alexandre Galassi é o carro preto. Vem por fora. Vem para assumir a segunda colocação. Alexandre Galassi vem para assumir a segunda posição. Vem, vem, vem. Luciano por dentro. Alexandre por fora. Gustavo Coelho assistindo tudo de camarote. Vão contornando todo o S do Sena. É lado a lado. Carro preto contra carro dourado. Sustenta a segunda colocação Luciano Zangirolami. Olha o Gustavo Coelho para cima de Alexandre Galassi. Eles que vão contornando a curva do sol agora vão rasgar mais uma vez a reta oposta. E nós vamos junto com o Gustavo Coelho. Está aí o líder deste primeiro ciclo de competições da Fórmula Inter. Vão rasgando toda a reta oposta. Põe de lado o Gustavo Coelho. Vem por dentro. Alexandre Galassi lado a lado. Espalha um pouquinho. Vem para assumir a terceira posição. Ali o Gustavo Coelho. Alexandre Galassi hashtag nunca desista. 1,53.359 para Alexandre Galassi. 1,52. 2,92 para Gustavo Coelho. E Alexandre Galassi não desiste da luta não. Ele está para cima do Gustavo Coelho aí que é o líder do campeonato. É o carro preto contra o carro amarelo. E os dois espreitando o carro dourado aí do Luciano Zangirolami que vai logo à frente deles. E quem vem chegando para a vesta é Marcelo Zebrinha. É o carro verde aí. E o Hulk 13 como o Marcelo Zebrinha vem chamando agora o seu MG15. E também quem está chegando para a festa juntamente com o Marcelo Zebra é o Pedrinha Guiar. Já vem mostrando o seu bigode. Eles que vão para o mergulho. Olha o Luciano Zangirolami já recebendo pressão do Gustavo Coelho que já vem colocando orelhas de lado. Ali mostrando a asa dianteira do seu carro amarelo para o Luciano Zangirolami. É a briga pela segunda colocação. Eles que vão para a subida da curva do café vai levando também Alexandre Galassi a reboque. Este é o líder. Marcelo Henriquez vem para fechar mais uma volta. Juntos. Aí de 15 voltas. Luciano Zangirolami vem trazendo. Gustavo Coelho e Alexandre Galassi que vem por fora. Indefinida a terceira colocação. Passando por fora na reta Emerson Fittipaldi. A reta principal, a reta dos boxes. Vamos ver essa freada na curva do S do Senna. Olha o Alexandre Galassi por fora. Vem passar os dois de uma vez. Alexandre Galassi é o segundo colocado neste oitavo round da Fórmula Inter. Passando de uma só vez Luciano Zangirolami e Gustavo Coelho. E olha o Gustavo Coelho agora. Que vai para cima de Luciano Zangirolami. Eles que vão rasgando mais uma vez a reta oposta. Está aí o líder, Marcelo Henriquez. Alexandre Galassi é o segundo colocado. Olha o Gustavo Coelho para cima de Luciano Zangirolami. Vem por dentro na descida do lago. E vem para assumir a terceira colocação, Gustavo Coelho. Olha o Zebra, hein? Olha o Zebra para cima do Luciano Zangirolami. Pelas brigas. Olha o Zebra chegou para a festa aí também. Ele quer um pedaço dele de bolo. Aí a melhor passagem do Marcelo Zebrinha. 1,52, 822. Vai para cima do Luciano Zangirolami. Eles que vão contornando toda a curva do Laranjinha. Está aí embutido o Marcelo Zebrinha. Ali embutido no Cigano, no Luciano Zangirolami. Carro verde com carro dourado. Está aí o segundo colocado. Alexandre Galassi vem traseirando tudo ali no Pinheirinho. Levando com ele também Gustavo Coelho. E vamos de carona aí com o... O Hulk 13, Rolando. O Hulk 13 do Marcelo Zebrinha. Piloto Marcelo Zebrinha. Que tem na alça de mira aí o Luciano Zangirolami. Só o Luciano Zangirolami. Que é o quarto colocado. É a briga pela quarta colocação. Está aí o mergulho, pé embaixo. E vão chegar agora na freada, lá na curva da junção. Olha o Pedrinha Guiard. E olha o Gabriel Salomão, hein. Vem para cima do Rafael Sebel por dentro da junção. Segunda, Gabriel Salomão. Gabriel Salomão. Gabriel Salomão, Gabriel Salomão. O que é isso, Gabriel Salomão? Quase um toque ali com o Rafael Sebel. Como a gente gosta de dizer ali. Ali é que escuta pela oitava colocação. Gabriel Salomão nessa prova com a faca nos dentes aí. Vindo para cima, ele não... Olha lá. E vem por dentro, na curva do café. Vai para cima de Rafael Sebel. Aí o Gabriel Salomão. Vem trazendo seu carro laranja. Puxou para fora. Vem para contornar a curva do S do Senna. Detalhe ali, uma mão só no volante. Somente uma mão no volante. Contornou o S e agora fazendo o sol com uma mão no volante. Só a mão esquerda. Ronaldo Arriga, eu pensei que eu tinha visto errado. Não, não. É uma mão no volante. Olha aí. A onboard com o Rafael Sebel. E já na reta oposta. Os dois lado a lado, rasgando a reta oposta. Belíssima imagem. Sustenta a posição. Olha ali, Gabriel Salomão. Eles que vão para a freada agora da descida do lado. Segura o carro. Deixa daquela espalhada. Espalha ali. Espalhou, espalhou bacana. Chegou a pisar lá fora e o Gabriel Salomão ainda. O Bia espalhou legal, mas manteve a posição. Facebook.com.br Fórmula Inter. Entra lá, siga, curta, compartilhe. Isso aqui é Fórmula Inter. Olha a fritada do Marcelo Zebra para cima do Luciano Zangirolami. Ali na entrada da curva do S. Marcelo Henriquez é o líder. Alexandre Galácio é o segundo colocado. Gustavo Coelho é o terceiro. Luciano Zangirolami. Vem na quarta colocação. Quinto colocado, Marcelo Zebra. Pedrinha Guiara é o sexto colocado. Sétimo colocado, Gabriel Salomão. Rafael Seibel vem fechando a rabiola. Erick Galassi abandonou. E Rafael Figueiredo aí nem alinhou para o grid de largada. Exatamente. E o trilho seco que formou aí a pista está bem mais aderente nesse momento, mas ele se mantém aí com os pneus para chuva, porque a corrida é bastante curta, então não daria tempo de trocar os pneus antes do término da corrida. Então ele se mantém aí. Ainda bem que temos pneus Pirelli. A qualidade é excelente. Dá para manter o carro em pista aí sem nenhuma perda de performance. Olha o Gustavo Coelho para cima de Alexandre Galassi. É a briga pela terceira colocação. Eles que vêm rasgando a reta Emerson Fittipaldi. Gustavo Coelho vem, balança de um lado, balança do outro. Segura. Vem por dentro no S do Sena. Gustavo Coelho para assumir a terceira posição. Olha o Alexandre Galassi. Tenta recuperar a terceira colocação. Vai para cima de Gustavo Coelho. É o líder do campeonato. Olha o Alexandre Galassi. Também vem balançando tudo no contorno da curva do Sol. Eles que vão rasgar mais uma vez a reta oposta. É a briga pela terceira colocação. Olha o Alexandre Galassi. Já vem para colocar de fora. Lado a lado, Alex. Vem lado a lado. Preferência para Gustavo Coelho na curva da descida do lago. 194.2, 191.8. Ale Galassi e Gustavo Coelho. Eles que vêm contornando aí toda a descida do lago. Eles que vêm agora para a subida do Laranjinha. Olha o Alexandre Galassi. Vem para colocar por fora. Por Laranjinha. Por fora. Vem para traseirar tudo o Alexandre Galassi. E fez por fora. Está fazendo por fora. Alexandre Galassi. E que escorregada deu o Gustavo Coelho na saída da curva do Laranjinha, hein? Sustentou. Segurou o carro no braço. Rapaz. Vem para contornar ali o Pinheirinho. Haja coração. Fortes emoções nesse oitavo round da Fórmula Inter. Fortíssimas emoções, eu diria ela aí. Aí a briga pela terceira colocação. Quem vai chegando para a festa? Luciano Zangirola. Luciano Zangirola. Olha aí. O cigano continua na briga. Ele... Olha lá. Ele está chegando próximo aí do pessoal e ele quer a fatia dele de bola aí também. Deixa eu só corrigir, Ronaldo Arriga. É a briga pela segunda posição. Exato. O líder é o Marcelo Henriquez, que com toda essa briga já abriu uma boa vantagem aí o líder da prova até o momento. Aí o Marcelo Henriquez, com a melhor passagem de 1.52.354. Contra 1.51.976. Interessante observar aí... No segundo colocado, o Gustavo Coelho. Exatamente. Interessante observar que mesmo eles vindo na segunda colocação, disputando essa colocação, eles estão virando um pouco mais rápido do que o líder que está com o vento no rosto aí, totalmente livre a pista para ele. Safety Car programado. Temos aí oito voltas de 15. Agora a entrada aí do Safety Car programado para este oitavo round da Fórmula Inter. Fortes emoções nessa primeira parte aí desse oitavo round, né, Ronaldo Arriga? Uma primeira parte espetacular. Tivemos aí duas baixas. O Eric Galassi chegou a alinhar no grid e ele ia fazer, utilizar como treino essa primeira parte da corrida, mas acabou não completando a primeira prova. teve um problema mecânico e o Rafael Figueiredo, a gente recebeu a informação aqui que realmente foi uma pane mecânica. Ele acabou não conseguindo, os mecânicos até tentaram, o carro dele simplesmente apagou já nos boxes, ainda dentro dos boxes, apagou e não pegou novamente e ele acabou não podendo ir para a pista para alinhar. Então a gente teve essas duas baixas, mas não menos emoção. Com os pilotos que a gente tem na pista aí, a emoção está mais do que garantida. Ela está sendo exuberante, uma corrida fantástica até essa final de primeira parte aqui. A gente vai agora para a segunda parte. Não deixe de acompanhar o reality Nunca Desista. Sempre um episódio antes de todo o round da Fórmula Inter. E não deixe de acompanhar o programa homônimo, veiculado na Rádio Giga em radiogiga.com.br, o hashtag em Nunca Desista, todas as segundas-feiras após um round da Fórmula Inter. É isso daí, radiogiga.com.br. Comigo e Marcos Galassi lá na apresentação e trazendo sempre como convidado um dos pilotos e um dos integrantes aí da Fórmula Inter. Está aí o balé colorido da Fórmula Inter. Carro prata com o Marcelo Henriquez, o carro amarelo com o Gustavo Coelho. Rafael Seibel ali, já tirou o atraso, que ele tinha ficado para trás na primeira parte da corrida. Aí o Rafael Seibel que tem o carro vinho, o carro laranja do Gabriel Salomão, o carro branco e azul do Pedrinha Guiá. Carro preto de Alexandre Galassi, o carro dourado, hoje pilotado pelo Luciano Zangirolami. Mas temos aí o carro, é pilotado também pelo Drigão Henriquez. Drigão Henriquez que ainda continua acompanhando, né, a enfermidade do seu pai, o seu José Paiva. Sim, essa configuração de cores aí do carro, inclusive, ela foi pensada para o Drigão Henriquez. Provavelmente o carro do Luciano Zangirolami vai ser pintado aí com outras cores, as cores que ele vai escolher. Fórmula inter.com.br. Acesse o site oficial da categoria mais inovadora do automobilismo brasileiro. Lembrou bem. O novo site da Fórmula Inter. Então acesse lá, www.fórmulainter.com.br. Este é o líder da prova, Marcelo Henriquez. Estamos de carona com ele aí nessa volta com o safety car programado. Safety car pilotado pelo coach da categoria Marcelo Gomes. Tá lá, reconhecemos pelo capacete ali, o Marcelo Gomes conduzindo aí o safety car nessa prova da Fórmula Inter no oitavo round. Aliás, nessa e em várias outras. Safety car dos box, Alex. Vai ter relargada, eles que vêm em fila indiana, como manda a regra. Bandeira verde, apagam-se as luzes, vão-se para a relargada. Com o Marcelo Henriquez na liderança, já vai tendo pressão aí do Gustavo Coelho. Olha o Alexandre Galassi, vai levando o Luciano Zangirolami a reboque, que tem o Marcelo Zebra, já vindo por fora. Olha o Gabriel Salomão, hein? Para cima de Pedrinha Guiara. Eles foram um pouco mais comedidos nessa relargada aqui, Alex. Todo mundo segurou a onda e as disputas vão acontecer agora após a relargada. Assim esperamos, Ronaldo Henriquez, que eles venham rasgando mais uma vez a reta oposta. A gente já vê o Alexandre Galassi num traçado mais defensivo, porque ele já vai recebendo os ataques aí de Luciano Zangirolami. E vamos de carona com ele. Como canta alto esse motor de 2 litros, Ronaldo Henriquez? Quatro cilindros, 16 válvulas, 160 cavalos disponíveis dos 192, a que pode alcançar. Então, belíssimo o rompe dos carros. Muito bom, muito bom. E olha o que tem de pneu subindo ali para cima do Luciano. Que o Luciano Zangirolami fez todo laranjinha, curva do S, lá do lado. Trava tudo, Zebrinha. Com o Alexandre Galassi. Vem travando tudo ali o Marcelo Zebra para cima de Luciano Zangirolami. Se não travasse, ia dar uma estampada no Luciano Zangirolami. Na traseira do carro do Luciano. Seis décimos a vantagem de Marcelo Henriquez para o Gustavo Coelho, que é o segundo colocado. Alexandre Galassi é o terceiro, vai recebendo pressão do Luciano Zangirolami, que vem na quarta colocação. Marcelo Zebra é o quinto, que já vai recebendo pressão de Gabriel Salomão, que já vem na sexta colocação. Ronaldo Arrighi, que reinício de prova. Gustavo Coelho, dessa vez, ele veio para cima do Marcelo Henriquez na relargada, grudou, e não vai largar não. Ele quer vencer essa prova com o Marcelo Henriquez na pista. E lá atrás, olha o Gabriel Salomão para cima do Marcelo Zebrinha. A briga pela quinta colocação. No vácuo, tirou aí o Gabriel Salomão. Trava o Gabriel Salomão, vem por dentro, trava tudo o Marcelo Zebra, por fora. É o carro verde, com o carro da mesa. Segurou bonito agora o Gabriel Salomão. E o Marcelo Zebra sustentando a posição. Eles que vêm rasgando. Agora a curva do sol, já vai rasgando a reta oposta lado a lado, segurou um pouquinho o Gabriel Salomão, vai para pegar o vácuo do Marcelo Zebra. Vamos ver o final de velocidade do Marcelo Zebrinha. 1,95.2. 1,95.2. Está bom para você, Alex? Só a maior velocidade registrada até o momento da prova desse oitavo round da Fórmula Inter. De carona, Cubier. Vamos de carona aí com o Gabriel Salomão. Aí, o replay, né? Olha o contra-esterço. Segurou bonito, segurou. Pegou um pouquinho a Zebra de dentro. Ali o Gabriel Salomão quase que vai perdendo. Aí o seu carro laranja para cima do Marcelo Zebra. E vou dizer, hein, Alex, a pista realmente está com muito mais aderência do que antes e no início da prova. Por isso que eles estão conseguindo fazer a curva dividindo aí lado a lado por dentro, por fora, enfim. A pista está dando mais condições para isso nesse momento. E que pneu, hein? Esse pneu da Pirela, hein? É pneu de chuva. Está andando no seco. Está resistindo muito. Olha o Gabriel Salomão. Por fora. Vai para cima, por fora. No mergulho, para cima de Marcelo Zebra. Eles que vêm para frear da frita. Está tudo na freada ali na curva da junção o Marcelo Zebrinha. Marcelo Zebrinha é carne de pescoço aí. Se você quer passar, se vira. Ele não vai dar passagem, não. Aí vamos de caramba então com o Gabriel Salomão para cima de Marcelo Zebra. Eles que vão adentrar a reta principal, a reta dos boxes. A reta recém-batizada aí de reta Emerson Fitzpatrick. E segue o B.A. aí com uma mão no volante, Alex. E segue com uma mão no volante. Eu pensei que era alguma coisa errada que eu estava vendo ali. Ele está com uma mão só no volante. Ele que vem por dentro. Mais uma vez vem por dentro. Vem para superar o Marcelo Zebra. Não supera, não os dois lado a lado na curva do oeste do Senna. Sustenta a posição Marcelo Zebra. Rapaz, que prova, que prova. E olha o Pedrinha Aguiar, hein? Pedrinha Aguiar que está fazendo uma prova de recuperação aí. Largou na oitava colocação e está muito aquém das possibilidades que a gente sabe que ele tem. A performance dele está abaixo nessa corrida. Não deve ter se encontrado aí com o acerto do carro para essa prova. mas está na pista. Está na pista e a corrida só acaba quando é dada a bandeirada final. Ele que já vem mostrando os seus bigodes ali para o Gabriel Salomão na freada da descida do lago. Se der um enrosco entre esses dois à frente dele aí ele está ali. A espreita está de butuca e acaba herdando alguma coisa. E o Marcelo Zebra e o Gabriel Salomão aí no comparativo da última passagem virando bem próximos ali, né? Um 54.3 e um 54.2 Muito parelhos e o Marcelo Zebrinha não vem de fácil a posição não. Ele realmente se o cara quiser ultrapassar vai ter que usar de todos os artifícios possíveis. E olha que espalhou na saída do Pinheirinho. Espalhou o Zebra. Se aproveita Gabriel Salomão. Vem para o seu iraquinta colocação Gabriel Salomão. Na saída do Pico de Pato foi lá fora. Pisou na grama, né? O Gabriel Salomão. O pneu é biscoito. O pneu é para a pista molhada, mas não é para off-road, né? Com os quatro na grama com a grama úmida não tem, não segura. Rodou. Rodou, caiu para a última posição aí o nosso querido Biel, o Gabriel Salomão. Esse é o líder Marcelo Henriquez levando o Gustavo Coelho a reboque. Também agora o terceiro colocado Alexandre Galassi. Já tem o Luciano Zangirolam pendurado na sua asa traseira. E o Zebra recebeu um refresco. Marcelo Zebra ao replay. Vamos ver o replay? Pisou com as quatro lá fora. Pisou com as quatro aí não segura, Alex. Aí não segura. A grama está úmida. A terra está molhada. Não tem como. Não tem como. E o Luciano Zangirolami segurou com muita habilidade. Aí o 360. É, Luciano Zangirolami. Vai para cima do Alexandre Galassi. É a briga pela terceira colocação. É o carro preto do Alexandre Galassi. Carro dourado para o Luciano Zangirolami. Eles que vão rasgando a reta oposta. Vamos ver a comparação de velocidade final no final da reta oposta. 194.2 para o Alexandre Galassi e 193.4 para o Luciano Zangirolami. Incrivelmente o Alegralassi está vindo mais rápido do que o Luciano. Apesar de ele estar gerando vácuo para o Luciano e não o contrário. Está aí o contorno da curva do Laranjinha. Fantástica essa câmera, hein? Fantástica essa câmera. Os pedaços de pneu voando aí na câmera do Luciano Zangirolami. Quase vem na nossa cara, né? Os pedaços de borracha, né? Muito boa essa imagem. Espetacular. E o som do motor. Exatamente. Daquelas coisas que você só vê aqui na Fórmula Inter. Daí a briga pela terceira colocação. Alexandre Galassi ao terceiro colocado. Luciano Zangirolami ao quarto. Faltando agora três voltas para o final deste oitavo round da Fórmula Inter. É a categoria mais inovadora do automobilismo brasileiro. É isso aí. quem economizou e quem tiver para trocar vai ter que começar a utilizar isso agora porque a gente já está aí na antepenúltima volta. Temos só mais duas voltas para definição e término da corrida. Então, Luciano Zangirolami e Gustavo Coelho vão ter que ir para cima dos seus oponentes aí. Está aí o Gustavo Coelho. Gustavo Coelho que tirou bastante nessa última passagem. Chegou aí. Ele grudou. Praticamente no visual, hein? Aí o líder, Marcelo Henriquez. Na segunda posição vem Gustavo Coelho. Já vem no visual. Segura, Gustavo Coelho. Quase que perdendo à frente ali o Gustavo Coelho. Este Alexandre Galassi é o terceiro colocado. Vai levando a reboque aí o Luciano Zangirolami. Luciano Zangirolami chegando ali praticamente de lado na primeira curva do S do Sena. Ele fez tudo traseirando ali o S do Sena, né? O Luciano Zangirolami. Muito bonito de ver. É a experiência. A gente está aí. A experiência na pista aí. Após 15 anos fora de um cockpit concorrendo com os outros pilotos num campeonato completo. Está aí de volta Luciano Zangirolami o cigano voador. E esse é o líder Marcelo Henriquez. Vai levando o Gustavo Coelho a reboque. Já tem um pouquinho mais de respiro. Aí o líder da prova Marcelo Henriquez. Ele que vem contornando agora a curva do Laranjinha. Vem dar aquelas esparramadas o Gustavo Coelho o Gustavo Coelho ali praticamente repetindo o traçado do Marcelo Henriquez. Exatamente. É Ctrl V, Ctrl C aí e ele está chegando no líder da prova. Está chegando. Agora na parte de miolo a parte de menor velocidade em média no autódromo José Carlos Passa aqui em Interlagos na zona sul de São Paulo. Alexandre Galassi também deu uma espalhadinha. Aí o Marcelo Zebra dando aquela fritadinha e olha o Pedrinha Guiar já recebendo pressão de quem? Gabriel Salomão. Gabriel Salomão que não está mais na última colocação. Já ultrapassou ali o Rafael Seibel agora vai para cima do piloto de americana ali o Pedrinha Guiar. Aí a câmera na parte traseira do carro branco e azul de Pedrinha Guiar. Vamos ver aí o carro laranja do Gabriel Salomão. A saúde do motor MG15 e do motor do MG15 na Fórmula Inter. E olha o Gabriel Salomão vai para cima de Pedrinha Guiar. Vem por dentro na curva do café. Vem para superar o Pedrinha Guiar. Os dois vão rasgando a reta principal. A reta é o Anderson Fittipaldi e vem lado a lado. Vem para superar o Gabriel Salomão com o Pedrinha Guiar. Faltando agora duas voltas. cumprimentou o Pedrinha Guiar. Não entendi essa. Eu acho que foi meio tardia esse agradecimento. Claro o Pedrinha Guiar tentando vir por dentro no S do Senna mas sustenta a posição ali o Gabriel Salomão. Sustenta a posição o Gabriel Salomão que agora vai tentar ir para cima de Marcelo Zebrinha. Aí o Gabriel Salomão. Pedrinha Guiar no melhor estilo. Pedrinha Guiar no melhor estilo. Quem não ajuda não atrapalha. Abriu ali porque ele viu que a performance do carro dele está aquém do que poderia ser e abriu para a passagem aí do Gabriel Salomão. Gabriel Salomão que vem com a faca entre os dentes nessa corrida. Faca entre os dentes também colocou aí o Gustavo Coelho que vai para cima do líder Marcelo Henriquez. Marcelo Henriquez vem que pintar ali colocando para todos os lados para cima de Marcelo Henriquez. Ele que quer vencer mais uma vez neste primeiro ciclo de competições da Fórmula Inter. Então vamos de caramba com o líder deste primeiro ciclo aí o Gustavo Coelho. Eles que vão para a parte de mergulho no autódromo José Carlos Passi aqui em Interlagos. Embutido Alex. Embutido na curva. Facebook.com barra Fórmula Inter. Acesse a rede social mais agitada da internet. Aí o líder Marcelo Henriquez já vai com o Gustavo Coelho pendurado na asa traseira. Diria que já está embutido no extrator. É o Little Rabbit aí do carro amarelinho contra o Mochileiro. Vai para cima de Marcelo Henriquez. Carro amarelo e o carro prata. Do lado. Vem para colocar de lado. No café. Vem para colocar de lado no café. Recolheu para pegar o vácuo. Agora rasgando a reta principal a reta dos boxes. Vem para colocar de lado por fora. Gustavo Coelho para cima do líder Marcelo Henriquez. Marcelo Henriquez sustentou. Vem Marcelo Henriquez. Preferência de curva para Marcelo Henriquez. Sustenta a primeira colocação. Marcelo Henriquez. Gustavo Coelho. Mas vai para cima. Contornando aí a curva do sol. Vai para cima. Aí o Gustavo Coelho. Gustavo Coelho não. Little Rabbit está indo para cima do Mochileiro. Está aí reta oposta. Aí tem vácuo. Aí tem vácuo. A freada. para a curva da descida do lago. Trouxe de lado o Gustavo Coelho. Freou um pouquinho mais tarde e perdeu um pouquinho ali a frente. Parece que perdeu um pouquinho de contato também, Alex. Perdeu um pouquinho de contato aí para o líder Marcelo Henriquez que agora tem um refresco. Arroba Fórmula Inter. Instagram ainda a mais inovadora categoria do automobilismo brasileiro. Olha o Marcelo Henriquez e ele deixa dar aquela escorregada na entrada da curva do Laranjinha. Chega até a assustar um pouquinho a gente. É ele que é o líder da prova. Aí estamos na volta final. Os últimos metros aí para o fim deste oitavo round da Fórmula Inter. Marcelo Henriquez quer a quarta vitória de qualquer maneira e o Gustavo Coelho quer vencer com o Marcelo Henriquez na pista. Tá aí o líder Marcelo Henriquez. Segundo colocado é o Gustavo Coelho. Hashtag nunca desista o Ronaldo da Riga. Eles que vão para a parte de mergulho já tem uma bela vantagem agora aí o Marcelo Henriquez para o Gustavo Coelho que não desiste. Eles que vêm para a freada aqui da curva da junção e vão para a subida da curva do café. E abriram bastante aí para o terceiro colocado. Que também tem briga lá entre Alexandre Galassi e Luciano Zangirolami. Olha o líder. Vem Marcelo Henriquez. Vem Marcelo Henriquez. Vem para escrever mais uma vez o seu nome na história desse primeiro ciclo de competições da Fórmula Inter. Vem Marcelo Henriquez. Vem Marcelo Henriquez. Vem Marcelo Henriquez. Vence Marcelo Henriquez. Segunda colocação para Gustavo Coelho. Ela aprove. Olha o Ale Galassi. Olha o Ale Galassi. E aí Marcelo Henriquez. Comemoração aí do Marcelo Henriquez. Já abriu a viseira. Já bateu no cinto ali. Braços aí para fora. Está felizão o Marcelo Henriquez. Muito feliz realmente aí o nosso mochileiro com o seu Silver Jet. Cumprimentado ali pelo Ale Galassi. Que prova do Ale Galassi também. Que prova aí. Chegando na terceira posição aí o Alexandre Galassi. Luciano Zangirolami. E disputa com o Luciano Zangirolami. Ali a corrida inteira. Aliás os quatro a corrida inteira. Ali trocando de posições a exceção só do Marcelo Henriquez. Todos muito bem aí. O Gabriel Salomão. Que prova do Gabriel Salomão. Que piloto se mostrou aí o Gabriel Salomão. Ronaldo Arrigo. Eu pensei que eu tinha visto errado. Ele estava com uma mão só no volante. E vamos aí para a grelha de pontuação da Fórmula 1. Gustavo Coelho. É o líder. 230 pontos. Apontos Pedrinha Guiar com 208. Marcelo Henriquez com 206. Já encostou hein. Empatados Rafael Figueiredo e Alexandre Galassi com 182 pontos. Marcelo Zebra tem 178. Também está ali perto. Gabriel Salomão. E todos esses seis aí eles têm condições de serem campeões ainda. Exatamente. Gabriel Salomão 95 pontos. Rafael Seibel 74. O Drigão Henriquez com 47. Fechando aí com o Luiz Menezes Júnior. Aliás, Rafael Seibel e Luiz Menezes Júnior. Exatamente. Lembrando que o Daniel Mageste também tem a mesma pontuação do Luiz Menezes Júnior. Está aí o Marcelo Henriquez cumprimentando justamente o pessoal lá que está aqui junto com a gente aqui no Hospitality Center da Fórmula Inter. E o pódio. Aí a festa do pódio. Nosso querido o rei se encontrou o Flávio Perillo. E a Laurinha dando o show lá na quarta colocação junto com o papai o cigano voador Luciano Zangirolami. Agora como piloto efetivo da categoria e não somente como coach. O Arthur Bragantini cumprimentando ali o Marcelo Zebra também que tem os filhos ali o Felipe e a Fernandinha. É isso daí. Também batendo papo com o Pedrinho Aguiar o Rafael Figueiredo também aparecendo no pódio. Ali o Gabriel não o Eric Galassi e o Gustavo Coelho chegando para o pódio também. Muita felicidade o sorriso estampado aí no rosto do Gabriel Solomão. Ale Galassi já posicionado na terceira posição. Aí o Gustavo Coelho recebendo os cumprimentos de Arthur Bragantini a medalha do Flávio Perillo que é o nosso diretor de prova né? E olha o Enzo. É o Enzo né? Olha o Enzo aí o sobrinho do Alexandre Galassi Enzo Leone Galassi tá lá vai festejar com o tio aí essa terceira colocação aliás belíssima terceira colocação. E esse pulinho do Marcelo Henriquez que já tá grande Marcelo Henriquez já tá virando um mosa. Belíssima vitória. De ponta a ponta né Ronaldo? De ponta a ponta mas não foi fácil não. Gustavo Coelho tá mostrando que se ele quiser vencer ele vai ter que suar muito o macacão aliás ele tá dando o suador pros dois aí. E destaque aí para os carros que são impulsionados pelo nosso querido etanol brasileiro e esses pneus de chuva Pirelli aguentaram o tranco. Fantástico. E olha aí a foto oficial da categoria mais inovadora do automobilismo brasileiro. A mais positiva. Juntas todo mundo pra cima do pódio todo mundo se abraça essa verdadeira família Fórmula Inter aí todos reunidos na festa do pódio deste oitavo round da Fórmula Inter. Rafael Figueiredo e Eric Galaski apesar de terem uma aparição curta durante a corrida estão aí no pódio pra festejar com os companheiros de categoria. Ronaldo Arrigue fica o convite então para o próximo dia 30 de julho você vir conferir tudo isso de perto com a gente aqui no Autódromo José Carlos Passi aqui em Interlagos o nono round da categoria mais inovadora do automobilismo brasileiro é a Fórmula Inter. Ronaldo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço Alex sempre um prazer fazer esse trabalho aqui e aí no próximo dia 30 estaremos ao vivo lá do Autódromo Internacional Interlagos. E continuem na programação dos canais Esporte Interativo movidos por sonhos.